Fala galerinha! Fala comigo, bom ou não? Tamo aí galera! Fazendo abertura aí no PX, hein? Aí a antenona, nós tá na Kombi aqui, né? Constellation. Tamo aqui em busca aqui do BH, né? Descarregamos agora em Sete Lagoas. O caminhão tá com uma falhazinha ali, mas é parte elétrica mesmo. E é isso aí, né galera? Graças ao bom Deus aí, né? Graças a Deus, tudo na bênção. Logo mais tem novidade aí que já tá a caminho. Tirar a redução. Saiu a redução. Logo mais tem uma novidadezinha boa aí, sem Deus. Um abraço aí pro pessoal que curte o canal, hein? Eu vou fazer uma lista dos nomes aí, depois mandar um abraço. Que eu esqueço tudo. Nossa, eu sou ruim de mapa lá embaixo. Tamo aí, as Sete Lagoas. Ó o poço que fica os cavoeiros. A galera do Minério troca nota ali também, né? Vai tocar a carta pré, tipo... Tem que pôr um pouquinho de óleo, né? O restante devolve em dinheiro. Mais aí, ó. Graças a Deus, né? Quinta-feira abençoada. A gente tá meio sumido aí da rodagem, mas meu celular não tá ajudando, postar os vídeos. Tá meio na correria aí, mas vai dar certinho. Logo mais tem uma novidade boa pra galera aí que curta o canal, beleza? É isso aí, galerinha. Calma aí que eu não comprei um pouquinho aí, hein? 150. Isso aqui não é do Machado, não, hein, galera? É aquele azul, não. Beleza, turma? É isso aí. Tudo de mal!